Uma grande quantidade de entorpecentes foi apreendida. Ao todo foram quase 7 mil tubos com cocaína, crack e uma nova mistura que tem sido usada pelo tráfico, que estavam armazenados dentro de uma casa no bairro Jardim Araucária. A polícia chegou até o local depois de denúncias e no endereço conseguiu deter um jovem de 18 anos suspeito de ser um dos responsáveis pelas drogas. Segundo a Polícia Civil, as investigações nessa região acontecem desde 2020 por conta da grande movimentação de tráfico no bairro. E mesmo com a captura de um suspeito e da apreensão de tantos entorpecentes, as investigações continuam para identificar mais pessoas que possam estar envolvidas nas atividades criminosas. A ocorrência foi apresentada na sede da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE, mas o trabalho na região tem sido diário e em conjunto com todas as forças de segurança do município. E agora, um dos principais pontos da investigação é saber a rota do tráfico antes de chegar no ponto de distribuição. Legenda Adriana Zanotto